Nós voltamos ao Palácio do Planalto, o ministro dos Portos conversa com a imprensa após se reunir com a presidenta Dilma Rousseff. Acompanhe. Estou fazendo o balanço das ações da CEP nesse período de existência, mas o principal motivo da audiência é uma série de atos que eu vou explicar para os senhores, que viabilizam 2,6 bilhões de novos investimentos. Já tem a cópia da apresentação, então vocês vão ter a cópia da apresentação imediatamente, então não se preocupa com os números, vocês vão ter. E vai ter um release daqui a alguns minutos também sintetizando tudo. Então, se preocupa só com as macro informações. Obrigado. Eu queria só apresentar aqui a minha equipe, que está aqui comigo, o Fernando Fonseca, que é o diretor-geral da ANTAC, o Diogo Piloni, que é o secretário-executivo da CEP, e o Luiz Fernando, que é o secretário de Políticas Portuárias da CEP. O conjunto de investimentos, novos investimentos aqui, é basicamente concentrado nas ações relativas, que a gente chama de autorgas, que são novos arrendamentos e terminais de uso privado. Só para facilitar, como são muitos empreendimentos, tem uma apresentação, não sei se o pessoal consegue apresentar. Eu vou começar mesmo sem a apresentação, só para vocês terem uma ideia. São basicamente quatro eixos que nós temos de investimento. Então, terceiro slide, que tem um resumo dos investimentos, nós estamos dividindo aqui em quatro blocos, novos arrendamentos, que tem tanto a assinatura dos primeiros contratos de novos arrendamentos, que vai ocorrer hoje à tarde. Esse é um marco muito importante, que são os primeiros contratos de arrendamentos que estão sendo assinados pela CEP, depois da Lei nº 12.815 de 2013. Foram os terminais, esses dois terminais foram licitados em dezembro e hoje nós estamos assinando o contrato. Então, esse é um marco bastante importante. Vou apresentar aqui quais são os dois terminais e ele compõe um conjunto aqui de 418 milhões de investimentos. Esses dois contratos são parte. Nós também estamos ainda na área de arrendamentos, abrindo hoje, a ANTAC está abrindo hoje uma consulta e audiência pública do arrendamento do terminal de Fortaleza. Nós estamos publicando hoje o edital para licitação do arrendamento do terminal de Recife. Basicamente, isso que compõe aqui um conjunto de ações que totalizam esses 418 milhões de investimentos na área de arrendamento. Nós estamos também assinando hoje a prorrogação de um contrato de arrendamento no valor de 68 milhões e estamos autorizando basicamente 5 novos TUPs hoje que totalizam 139 milhões. E esse é o terceiro grupo. E o quarto grupo, a presidenta Dilma assinou, foi publicado ontem um decreto de utilidade pública que viabiliza dois grandes empreendimentos, dois grandes TUPs, um é o Pontal de Paranaguá e o outro é uma expansão do Porto de Itapuá, a expansão de Itapuá, em Santa Catarina. Então, rapidamente, não sei se vai passando cada um desses, no próximo slide, abre cada um. Então, a assinatura hoje dos primeiros contratos de arrendamento, um terminal de granel vegetal no Porto de Santos, consórcio LDC, que é Luiz Dreyfus e Cargill, no valor de 249 milhões, não o contrato, o investimento previsto, o valor do contrato é maior, está só investido. E um contrato também de um terminal, um arrendamento terminal de celulose, também em Santos, com a fibra e a celulose, 161 milhões, pontos, 162 milhões de reais. Também é o valor do investimento, e não o valor do contrato. Então, esses são os dois primeiros contratos de arrendamento, um marco importante a partir da lei de 2013, são os primeiros novos contratos de arrendamento. Também, então, estamos publicando o edital de licitação para o arrendamento do terminal de passageiros de Recife. Uma previsão é um terminal de passageiros que foi construído para a Copa, e assim como o de Salvador, que está em processo de licitação, estamos também agora publicando o edital de licitação de Recife. E a ANTAC está abrindo a consulta pública para o terminal de Fortaleza, 1,6 bilhões de investimento. Aí, no eixo de prorrogação de contratos de arrendamento, nós estamos prorrogando um contrato de arrendamento autorizando investimentos num contrato de arrendamento já existente, que é o da Donai, Donai Química, é um terminal em Santos, no valor de R$ 68,45 milhões. E no conjunto de terminais de uso privado, são cinco autorizações, que totalizam em R$ 138 milhões, Nidera Sementes, em Canoas, Rio Grande do Sul, ExxonMobil, em Rio de Janeiro, na Ilha de Governador, R$ 61 milhões, J.A. Leite, em Manaus, R$ 1,5 milhão, e um terminal que se chama Belo Monte Logística, de R$ 4,4 milhões, lá no Rio Xingu, e Norte Log, que é um terminal em Belém, R$ 1,5 bilhões. Estamos também abrindo uma consulta pública de uma nova poligonal do Porto de Manaus, aí o conjunto de ações relacionadas às novas poligonais, que também estavam previstas na lei, e foi homologada na sexta-feira, não, no dia 5, dia 5 foi quarta-feira, a poligonal de Porto Velho. E, como eu disse para vocês, ontem a presidenta Dilma publicou dois decretos de utilidade pública, com isso viabilizando a expansão de dois grandes terminais de uso privado, o Porto de Pontal, um investimento de R$ 1,5 bilhão, e o Porto de Itapuá, de R$ 500 milhões de investimentos. Aí, totaliza esses investimentos, atos, então, que vão de segunda até hoje, pela CEP, pela presidenta Dilma e pela ANTAC, viabilizando um conjunto de investimentos de R$ 2,6 bilhões. Importante relacionar que esse conjunto de investimentos está sendo viabilizado a partir da lei, e aqui procurando fazer um rápido balanço das ações pós-lei ou da CEP, só para vocês terem uma ideia. Hoje, começando dos terminais de uso privado, o Brasil conta hoje com 184 instalações de terminais de uso privado, e dessas, 68 foram autorizadas pós-lei de 2013. Um conjunto significativo, totalizando 16 bilhões de reais que foram viabilizados nesse período. Um conjunto enorme de investimentos, ampliando significativamente a capacidade dos portos brasileiros. E terminais de granéis sólidos, 131 milhões de tonelada a ano, de granéis líquidos, 7 milhões de tonelada a ano, e estão em análise ainda mais 57 processos de outorga de autorização de terminais de uso privado. É importante ressaltar que os processos de autorização, os que foram autorizados, são os que totalizam o maior valor. Apesar de ter uma quantidade quase equivalente, 58 autorizados contra 57 em análise, os autorizados, os já autorizados, totalizam 16 bilhões, e os que estão em análise, 3,49 bilhões. Então, nesse período, de praticamente dois anos e meio, a CEP e a ANTAC implementaram todos os esforços para viabilizar os principais terminais de uso privativo, que é uma quantidade grande, nesse período, 68, e um investimento muito significativo de 16 bilhões. Esses que estão em análise, é importante também mostrar para vocês, aqui a apresentação não está pegando, mas que eles estão em diversas etapas do processo, isso durante as apresentações do programa de investimento logístico, a gente tem reforçado que é preciso compreender que qualquer processo de concessão ou de arrendamento, ele é um processo contínuo que você tem que passar por várias etapas. Então, esses 57 que estão em análise, eles estão em diversas etapas, mas só para vocês terem uma ideia, tem 17 que estão na etapa final, que é a autorização da secretaria, e aí é a última etapa, que demora em torno de um mês, 15 dias. Então, tem 17 novas autorizações desses 57 que têm condições de sair brevemente. O segundo eixo foram os reequilíbrios ou prorrogações de contratos. Depois da lei, foram 57 pleitos que foram levados a CEP e ANTAC, 34 prorrogações antecipadas e 23 pedidos de reequilíbrio. Das 34 prorrogações, já foram autorizadas 9 e aí é importante, a quantidade de autorizações é pequena frente à quantidade de pedidos, mas em termos de valor, agora está. Então, ali a gente pode observar que das 34 foram, 9 foram finalizados, mas em termos de valor, dos 10,63 bilhões foram autorizados 8,27 bilhões. Então, de novo aqui, a CEP e a ANTAC deram prioridade aos investimentos de maior vulto. E dos reequilíbrios, 1 bilhão, 10% já foi autorizado. Também aqui é importante o próximo, compreender que esse é um processo, pode passar a próxima? Consegue? Isso. Que aqui é um processo, você tem 36 em análise, tem 7 que já estão lá na ANTAC para fazer a avaliação do equilíbrio econômico-financeiro, tem 3 em minuta, que podem sair brevemente, e tem 10 que já estão assinados. Ainda no bloco de arrendamentos, novos arrendamentos, passa mais uma para mim. Pode passar, pode passar. Aí no bloco de arrendamentos, no Pio II, foi anunciado em junho de 2015 que o governo ia trabalhar a CEP com 50 arrendamentos nesses quatro anos de governo, dos quais três já foram leiloados, dois estão sendo assinados o contrato hoje, seis estão com o edital publicado, e 41 estão aí no processo nas diversas etapas que a gente vai apresentar na sequência. Além disso, não estava previsto, mas aqui a iniciativa da CEP e do governo federal da ANTAC, nós estamos aí com um terminal marítimo portuário de Salvador, com o edital publicado, estamos publicando hoje de Recife, abrindo a consulta de Fortaleza. O próximo. Finalizando, então, a gente tem, além dos três que foram leiloados, seis que estão com o edital publicado, 20 que já foram aprovados pelo TCU, e 21 que estão ainda numa fase de aprimoramento dos projetos. E para completar, então, aqui um resumo, a próxima, então, de junho, de dezembro de 2012, que foi a medida provisória da nova lei portuária, até 2015, foram feitas 40 autorizações de TUPs, três renovações de arrendamento. De junho, que é o lançamento, de 2015 até hoje, que é o lançamento, junho é a data do lançamento do Pio II, 28 autorizações, três novos arrendamentos e sete renovações de arrendamento. E está preparado para acontecer, até 2018, 57 novas autorizações, 47 novos arrendamentos e 47 renovações de arrendamento. Então, um conjunto significativo de investimentos, modernização, ampliação de capacidade portuária que o governo federal e a CEP estão implementando e em vias de implementação. Próximo. E aqui, só para fechar, que além de viabilizar esses investimentos, pode passar mais um? Aqui, não deixar de registrar que todo esse programa inclui uma modernização legislativa, inclui diversas ações que dão uma nova capacidade para a infraestrutura portuária e ela está respaldada por um planejamento de longo prazo, que é o PNLP, que é um conjunto de diretrizes, de projeções até o horizonte do 2042, que acho que é um marco, acho não, é um marco significativo também aqui das ações da CEP. Deixando aqui pronto um planejamento real, efetivo, para os próximos de curto, médio e longo prazo. Nesse sentido também, do detalhamento a nível mais micro de planejamento, um conjunto de planos mestres, de PDZs e de poligonais também em fase de conclusão. Com isso aqui, eu fecho aqui a apresentação. Foi esse conjunto de ações que viabilizam esses 2 bilhões e 600 milhões de investimentos que eu apresentei para a presidenta Dilma e fiz esse balanço do que a gente já realizou na área portuária e que estamos deixando aqui para o próximo período de até 2018 em diversas etapas, mas com alta viabilidade de ainda serem realizados até 2018. Muito obrigado. Fabrinho, tu para perguntas? Bom dia, ministro. Fernanda Cracovics, do jornal O Globo. Apesar da aparente normalidade desse anúncio, é dado como certo que o Senado vai aprovar o afastamento da presidente amanhã. Eu queria saber se a secretaria está estruturada para fazer uma transição de governo e se o objetivo desse anúncio foi fazer uma prestação de contas de fim de governo. O objetivo é mostrar que nós estamos hoje viabilizando 2,6 bilhões de investimentos. Nós estamos assinando contratos de arrendamentos de 500 milhões. A presidenta ontem viabilizou esses dois decretos de utilidade pública. Então, é a importância de 2,6 bilhões de investimentos na área portuária. É por isso que nós estamos fazendo esse anúncio. Não poderíamos deixar de registrar. É um marco importante. todos vocês acompanharam desde o envio da medida provisória em dezembro de 2013. O longo percurso e o debate com a sociedade para viabilizar esses arrendamentos. Então, isso é importantíssimo. E autorizações que viabilizam na área portuária um volume significativo. Então, esse é o principal objetivo e nós estamos aproveitando e fazendo aqui para vocês um balanço dos investimentos. A Secretaria de Portos é uma secretaria bem estruturada que, durante esse período, os resultados mostram que tem uma equipe extremamente qualificada, que tem hoje um planejamento. Então, independente da eventual processo de afastamento da presidenta Dilma do golpe, independente do golpe, a secretaria está estruturada e os processos continuam se desenvolvendo normalmente, porque, nesse governo, no governo anterior, você fez um trabalho extremamente competente e que a gente está aqui demonstrando para vocês. bom dia ainda, ministro Felipe Matos do Portal G1. Na semana passada, o ministro Gabas anunciou a publicação de um edital para a concessão de aeroportos e fiz essa mesma pergunta para ele, gostaria que o senhor respondesse. Nós estamos aí na iminência de um novo governo começar, mesmo com esse cronograma aqui apresentado, com essas ações apresentadas, têm alguma chance de, em um novo governo entrando, essas medidas não serem colocadas em práticas? Um novo governo pode, de certa forma, colocar isso de forma secundária e não executar esses anúncios que o senhor fez aqui hoje? Obrigado. Então, caso seja dado continuidade a esse processo de golpe e de afastamento da presidenta Dilma, o que o governo, o que o nosso governo deixa preparado, deixa em condições de todo esse processo de investimento ter continuidade. É um processo aprovado pelo Congresso, você tem uma lei nova de 2013, você tem estudos que foram já disponibilizados em audiência pública, você tem editais publicados, então, você tem condições de fazer o avanço que foi feito nesse período de dar continuidade a esse avanço. Mais alguém? Ministro, considerações? Esse planejamento é até 2018, o planejamento que foi anunciado no programa de investimento em logística, em junho de 2015, que nós estamos aqui prestando conta para vocês e mostrando que no setor portuário a gente teve um avanço bastante significativo, comemorando hoje a assinatura dos dois primeiros contratos de arrendamento. Obrigado a todos, obrigado, ministro. Eu que agradeço, obrigado. 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 Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Secretaria de Portos no Palácio do Planalto. Maurício Muniz falou sobre investimentos no setor portuário que chegam a 2,6 bilhões de reais. Boa parte desses investimentos está sendo viabilizada por via de arrendamentos. Esses arrendamentos estão em diversas fases. Alguns estão com os contratos sendo assinados hoje, outros estão com os editais abertos e outros estão em consulta pública por parte da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Alguns dos portos que vão receber esses investimentos são os terminais de Santos, o terminal de Fortaleza e também o de Recife. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti